Já vi de tudo andando de coletivo Tem o carado, tem o cara folgadão Que não serve seu lugar, nem mesmo tá aleijado O bem puxado do sol fala palavrão E o dono do assento que viaja escancarado Tem o cavalo, um sujeito ignorante Que pisa no seu pé e nem pede desculpa Mas o pior é o tal do assaltante Que além de roubar, lhe toma na força bruta Já vi de tudo andando de coletivo Brigado em qualquer motivo, ai meu Deus, quanta zoeira Vi uma goda enroscada na catraga Canta caju e castanha na onda da mara cheia Cante pra mulher bonita que eu canto pra mulher feia Canta caju e castanha na onda da mara cheia E cante pra mulher bonita que eu canto pra mulher feia Dizem que a mulher bonita é quem mais chama atenção Ela pode ser pobrezinha, mora em um barracão Mas ela é quem faz o homem sentir uma grande emoção E dizem que a mulher feia dá até dor de barriga Em qualquer canto que chega, arranja logo uma briga Só anda se rebolando que nem bunda de formiga Canta caju e castanha na onda da mara cheia Cante pra mulher bonita que eu canto pra mulher feia Dizem que a mulher bonita é quem mais leva a cantada Quando ela passa na rua desperta a rapaziada Cada um quer dar um cio, nem quer saber se é casada Dizem que a mulher feia quando leva uma cantada É do mais verde que ela, mas ela fica assanhada Chega em casa de mamãe e hoje eu fui elogiar Canta caju e castanha na onda da mara cheia Cante pra mulher bonita que eu canto pra mulher feia Dizem que a mulher bonita gosta de andar natural E tem sorte no emprego, só arruma federal E as vezes ganha milhões pra fazer comercial Dizem que a mulher feia é difícil arrumar emprego Quando arranja ganha pouco, é feio e não tem sossego E as vezes tem um marido que quer viver dia rio Canta caju e castanha na onda da mara cheia Cante pra mulher bonita que eu canto pra mulher feia Dizem que a mulher bonita deixa o homem apaixonado O homem se vê no céu quando está ao seu lado E faz a noite e manhã sem se lembrar do passado Dizem que a mulher feia faz mal ao coração E quem casa com mulher feia sempre vê assombração O sonha caindo da cama e quebrando a cara no chão Canta caju e castanha na onda da mara cheia Cante pra mulher bonita que eu canto pra mulher feia Dizem que a mulher bonita faz qualquer homem gemer Mas gemer de emoção, de alegria e prazer E o homem nos braços dela sente a razão de viver Dizem que a mulher feia tem medo de caritó Pensa muito em se casar, bota pó e tira pó E quanto mais ela se pinta, mais fica uma cara só Canta caju e castanha na onda da mara cheia Cante pra mulher bonita que eu canto pra mulher feia Dizem que a mulher bonita é quem anima uma festa Mulher bonita onde passa é limpo, rasta e arresta Mas se tiver mulher feia, se não que a festa não presta Dizem que a mulher feia quando ela se humita Se seu marido é bonito e ela não lhe sustenta Quando ela sai com ele dá coisa que nem jumenta Canta caju e castanha na onda da mara cheia 1, 2, 3 Canta caju e castanha na onda da mara cheia